Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei por que Eu teimo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Se eu digo pare Se eu digo pare Você não repare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Mas se eu digo venha Mas se eu digo venha